Música Ah não, você me larga de bobeira, né? Você não vai travar agora, né? Que que você tá fazendo isso, cara? Cadê a tal da computação afetiva? Do aprendizado das máquinas? Cadê a rede de neurônios artificiais? Capaz de identificar o estado emocional do usuário? Quem assiste ao Viver Ciência passa a perceber o mundo de outra forma. Vem aí a nova temporada do Viver Ciência. Mais conhecimento na sua vida.